E aí pessoal, tudo bem? Seguinte pessoal, mais um dia aqui na Escócia, né, pra quem tá nos acompanhando aí, né, da nossa viagem, vamos ficar alguns dias aqui na Escócia, e hoje pessoal, um vídeo bem diferente, bem especial, nós vamos visitar uma vila que é desconhecida por muitos e muitos brasileiros. É claro que os brasileiros que moram aqui conhecem, né, mas muitos brasileiros que inclusive ainda estão no Brasil, ou simplesmente querem fazer turismo, ou morar aqui na Escócia, na Europa, não conhecem essa vila. E é um lugar incrível pessoal, incrível, nós vimos umas fotos, vimos uns vídeos antes também, e estamos aqui, bem na entradinha da vila, ó, aqui a parte de trás das casinhas, o ônibus passando aqui atrás. E nós vamos descer, a vila fica bem aqui embaixo, tá? Nós vamos descer e vamos mostrar tudo pra vocês, vamos mostrar as casas, a parte de prédios também, vamos mostrar a natureza, né? A natureza, né, que nós não sabíamos, mas tem bastante natureza lá, nem parece que fica aqui na cidade, né, de Luxemburgo, parece que fica bem afastado, mas vale a pena, então... Bom, pessoal, enquanto a gente vai descendo aqui pra vila, deixa eu falar rapidamente, tem muita gente chegando nova no canal, muito bem-vindo, pessoal. Vou falar brevemente quem somos nós, né? Nós somos um casal, estamos viajando o mundo, pessoal, e atualmente estamos aqui na Escócia, na cidade de Indiumburgo, capital da Escócia, e estamos explorando um pouco mais esse lindo país aqui. Estávamos no Marrocos antes, né, Duda? Sim, nós estávamos no Marrocos, então você, né, que ainda não viu esses vídeos, também corre lá, que tem bastante vídeo legal, né, no deserto, em Marrakech, então, assim, tem bastante conteúdo bem legal pra vocês, né, que gostam desse tipo de conteúdo, né, querem conhecer mais, né, o país, ou também querem pegar dicas, né, que estão se planejando pra vir viajar, então, tá vendo o vídeo, tá vendo, né, pra ver quanto que o Marrocos vai gastar, o que conhecer, então, tá bem legal. Isso aí, dá uma olhada nos nossos outros vídeos também, beleza, pessoal? Agora vamos descer lá e vamos explorar essa linda vila aqui na Escócia. A entradinha aqui da vila, pessoal, olha que bonito. Olha onde os carros estacionam, na verdade, olha aí, Duda. Não tem garagem, na verdade tem, mas aqui são os visitantes, né, a garagem aqui, a parte de dentro. Gente, olha que gracinha, parece aquelas vilas medievais mesmo, sabe? De filme, de série, não sei se vocês conseguem ouvir, acho que provavelmente não, porque tem bastante gente aqui, mas olha que tem uma queda de uma cachoeira, pessoal, bem nessa parte aqui, ó. Então, aqui tem um riozinho, junto com os prédios, né, os apartamentos que estão aqui nessa vila, e aqui tem um rio e ali a queda d'água. Não sei se vocês conseguem escutar, acho que provavelmente não, né, Duda, porque tem bastante gente aqui perto da gente falando. A pessoa começa a conversar e dar uma abafada no barulho da cachoeira. Ali no fundo, vocês conseguem ver, tem uma igreja também. E também aqui na frente tem umas casinhas que parecem aquela arquitetura alemã. Eu já não vou mostrar agora pra vocês, bem bonitas. É bem ali no fundo, pessoal, vou dar um pouquinho de zoom pra vocês verem, olha. Aquela casa amarela, aquele prédio amarelo, e ali do lado tem um outro lado direito. E ali em cima também é meio verde, também a sacada também parece. É verdade, parece um pouco a arquitetura das casas, né, a arquitetura da Alemanha, é verdade, lembra bastante. E olha só a tranquilidade que tem aqui, né, pessoal, porque imagina vocês morando num lugar desse, né, vivendo aqui numa vila bem pequena, mas ao mesmo tempo tá dentro da cidade de Edimburgo, aqui na Escócia. E você tem toda essa tranquilidade, então, tem um riozinho aí, tranquilo, pra aproveitar, tem essa linda natureza aqui, que Deus nos deu de presente, né, pra vocês aproveitarem. E aqui também são as ruas, né, tudo muito sossegado, pessoal. É só turista mesmo e morador local. Eu fico imaginando, Lula, como que deve ser viver aqui, né, realmente deve ser muito sossegado, né, a qualidade de vida deve ser muito alta, né. Ah, com certeza que é, né, porque é bem calmo, né, você não vê barulho de nada. Não passa nem carro direito, né, a gente até agora só vimos passando um carro, e a gente tá uma meia hora já aqui. Sim, e tem ali uma placa na entradinha, onde tá a nossa alugacente, uma plaquinha que era falar que é pros carros, as bicicletas, passar devagar aqui, né, não só por conta, acho que não só por conta dos turistas, mas também pra manter esse sossego, né. A tranquilidade, né. A tranquilidade. E se você só ouve, por exemplo, aqui eu só tô ouvindo os passarinhos e o rio. Com certeza. É bem sossegado mesmo, pessoal. Vamos continuar andando pra mostrar um pouco mais as casinhas aqui dessa linda vida. Ainda nesse assunto, pessoal, de qualidade de vida que vocês podem encontrar aqui, né. Eu quero mostrar pra vocês aqui um parquinho que tem bem aqui, bem no centrinho da vila, pra vocês terem uma noção. É um parquinho bem pequeno, mas isso mostra que também tem crianças que vivem aqui, famílias, né. Vou mostrar pra vocês. Mais um pouquinho, pessoal. Aqui nessa rua, é uma rua sem saída, tem muita opção de apartamentos também, olha só. E dá um ligue nos carros que tem aqui, ó. É Porsche, os carros da Ford, BMW. Olha que lindas as casas, pessoal. Top, né. Moraria fácil aqui. E vocês? E tem vários tipos de prédio, ó. Tem esses assim, tem uns prédios mais típicos também aqui da região. Tudo bem diferente, né. E muitas pessoas que estão assistindo o vídeo devem estar perguntando, né. Nossa, olha a entrada da casa, que linda. Devem estar perguntando as pessoas que vivem aqui com o que será que elas trabalham, o que será que elas vivem, né. Então, por mais que aqui é uma vila, pessoal, pra vocês entenderem, é uma vila bem no meio da natureza, mas nós estamos no meio da cidade de Andimburgo, que é a capital da Escócia, né, Duda. Então, o pessoal, né, trabalha em escritório, trabalha, né, nos mais diversos ramos, né, profissões. Então, assim, eles só moram aqui, mas, né, como é no meio de Andimburgo, então eles têm o transporte e vão pra cidade, né, pra vários diversos pontos da cidade pra trabalhar. É isso mesmo. Então, por que eu tô falando isso, pessoal? Porque muita gente deve pensar, ah, não, aí realmente é um lugar muito afastado, interior, não sei o quê. Não, na verdade, não. Nós estamos na capital, em um dos bairros de Andimburgo, tá, pessoal? Nós estamos aí, mais ou menos, uns, sei lá, uns 10 minutos do transporte público ali do centro, 15 minutos. E olha a vista. Olha essa vista que incrível, pessoal. Que incrível. Já vai deixando o like aí, se tá gostando do vídeo. Se curtiu essa vista também. Que lugar incrível, né? Realmente, queria muito viver aqui, hein, pessoal. Imagina. Ó, o cachorrinho vai mergulhar ali embaixo. É como eu falei, pessoal. É um lugar pra ir de família mesmo, né? Tem bastantes turistas aqui, estrangeiros, passeando. Mas é um lugar de família mesmo. E ele vai mergulhar mesmo. A dupla tá avançando ali. Ó, já soltou a coleira dele. Acho que a água tá fria, né? Desistiu. É, pessoal. E aqui é a parte de baixo. Então, essa aqui é a pontezinha em que nós estávamos. Vocês viram aqui que nós filmamos logo quando chegamos. O cachorrinho tava ali, ó. Só pra vocês terem uma noção. Ele tava ali. Não conseguiu, né, Duda? Desistiu. Tava muito gelada a água, né? Tentou várias vezes, mas... Ele desistiu. Foi vencido pelo frio. Pelo frio. É, bem... Essa água aqui é bem gelada mesmo. Mas eu acho que no verão, talvez, né, Duda? Talvez no verão, acho que as pessoas... Acho que pelo menos as crianças, né? Devem pelo menos entrar, né? Não sei. Tô supondo. Eu vou... Eu vou lá passar... Colocar a mão na água pra ver. Vai lá. Deixa o like aí, pessoal, no vídeo. A Duda vai... Vai entrar no água aí, ó. Muito bonito mesmo, né? Incrível a revista. E tem um apartamentozinho ali também, pessoal. Ó, na esquerda. Então tem gente que mora aqui também, né? Aqui em frente ao rio. Não só nas redondezas, mas na frente ao rio. É gelada. Bem gelada. Então é por isso que o cachorrinho desistiu. Vou mostrar ali, pessoal. A parte de baixo aqui da ponte. É tipo uma trilha que vocês podem fazer. Então quem gosta de trilha, os aventureiros aí que estão nos assistindo, olha só. Que lindo. Dá pra andar de boa aqui, ó. Vou chegar até ali na frente pra vocês verem. Olha aqui que lindo. Dá umas belas imagens aqui também, hein? Cara, imagina que sonho. Meu pelo menos, né? Pra mim, pessoal. Pra mim, pelo menos. Olha, olha. Você mora aqui nessa casa? Eu vou tirar um pouquinho do zoom. Vou colocar um pouquinho do zoom, na verdade. Você morar aqui nessa casa. Acordar e dormir com esse barulho, ó. No meio dessa natureza. Qualidade de vida. Você tá dentro da cidade. Da capital da Escócia. Realmente é um paraíso escondido, né? Eu não vejo muitos turistas... Eu não vejo muitos turistas brasileiros, né? Ou portugueses que sempre nos acompanham também. Que conhecem esse local, né? Claro, tem muitos brasileiros que vivem aqui em Edimburgo e sabem desse lugar. Portugueses também que moram aqui, conhecem aqui, passeiam por aqui também. Acabam até mesmo porque não morar aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que esse lugar aqui é um lugar meio que desconhecido, né? São poucas pessoas que conhecem. Poucas pessoas que vêm, conhecem. Eu, particularmente, acho que vi um ou dois brasileiros só até hoje. Que vieram aqui, fizeram posts, né? Nas redes sociais, vídeos, etc. Então, realmente é um paraíso escondido no meio da capital de Edimburgo, na Escócia, pessoal. Muito legal. Muito legal mesmo. E quero deixar um convite, pessoal. Se vocês estão gostando do vídeo, se inscreva no canal, beleza? Tem muito novo conteúdo que a gente tá preparando pra vocês nos próximos dias. Muitas curiosidades aqui da Escócia, né? Que a gente vai postar nos próximos dias também, beleza? Então, pra você não perder nenhum conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? E assim que acabar esse vídeo, fica o convite pra vocês assistirem os nossos outros vídeos também, pessoal. A gente tem vídeo lá em Portugal, tem vídeo no Marrocos, vídeo na Irlanda e muitos outros países. Nós somos um casal de viajantes que estamos explorando o mundo, né? E conhecendo um pouquinho de cada lugar, né? Neste momento estamos aqui na Escócia. Não sabemos ainda o próximo destino, né? Se vocês quiserem deixar alguma opinião, algum palpite aí de próximo destino, deixe nos comentários aqui. De repente a gente pode dar um pulo, algum país que vocês têm interesse de conhecer, né? Vamos avaliar, ver as passagens aéreas também, né? E deixe os comentários, pessoal. A gente sempre lê todos os comentários com o maior carinho. Respondemos todos também, beleza? E bora continuar aqui viajando, passeando e mostrando pra vocês as belezas dessa linda vila desconhecida aqui em Indimburgo, na Escócia. E aí, gente? Vocês estão gostando? Acha que acabou? Acabou nada. Vamos agora mostrar pra vocês uma das partes mais lindas aqui dessa vila. Vocês não vão se arrepender, então bora lá. E aí, gente? E aí, gente? E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Deixem os comentários aqui embaixo depois, tá bom? A gente vai dar uma lida e responder todos vocês com calma, beleza? Essa aqui é uma vilazinha, né? Resumindo, pessoal, novamente. Fica bem aqui no centro de Indimburgo. Centro não. Próximo do centro de Indimburgo, tá bom? E vocês podem vir aqui, gastar uma, uma hora e meia no máximo, né? Sim, pra conhecer, pra descansar, porque é bem gostoso aqui, pra você sentar, relaxar um pouco. É bem gostoso, vale bastante a pena. E se vocês não quiserem mais informações, nós podemos deixar, né? Como que o ônibus que vocês podem... Com certeza, dá pra vir a pé do centro também, né? Uns 10 minutinhos. Mas tudo isso a gente vai deixar na descrição, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!